No vídeo de hoje eu vou te dar três dicas para fazer o pullover do jeito certo e não se machucar. Bora! Meu nome é Diogo Wicke e aqui na Fit Nerds a gente quer passar conteúdo sobre treinamento e saúde de um jeito bem didático e direto. Se isso faz sentido para você, se inscreva no canal ativando o sininho. Vamos lá! Antes de falar das dicas de execução, eu vou falar um pouquinho sobre o exercício e que músculos que ele trabalha. Então a gente tem que analisar bem o movimento, que é o que? É o movimento de extensão do ombro. Então imagina que eu estou deitado, tenho um peso me jogando aqui, jogando meus braços aqui para trás e aí eu estou trazendo eles nessa posição. Imagina que eu estou deitado, então eles estão ficando na posição vertical. Nessa condição, que músculos que estão trabalhando? A gente vai ter um trabalho muito grande da musculatura do peitoral maior, que vai fazer essa extensão. A gente vai ter uma contribuição do grande dorsal, sim, é um exercício que trabalha peito e costas tudo junto. E também da cabeça longa do tríceps, que também ajuda nessa extensão do ombro, tá bom? E para a estabilização, conforme o peso que você vai usando, você vai ter uma ativação bem grande do abdômen também, porque vai ter uma tendência da sua coluna hiperextender. E o seu abdômen vai ter que contrair para manter a posição estável da coluna, tá bom? A primeira dica é sobre a velocidade de execução, especialmente na transição do peso estar descendo para ele começar a subir. O que eu recomendo? Que você faça essa transição bem controlada e devagar, tá? Não acelera essa descida, porque realmente pode ser muito prejudicial para os seus ombros, tá? Tem um risco bem aumentado. E por que isso acontece? Uma das posições mais vulneráveis que a nossa articulação do ombro tem, é uma posição que a gente está em abdução, né? Que você abre aqui o braço, e em rotação externa, tá? Então a gente fazendo esse prolongamento com uma carga aqui, empurrando nesse sentido, é como se você estivesse tomando uma chave de braço, tá bom? Então é realmente muito arriscado, você pode lesionar tendões, ligamentos, a bursa aqui do ombro, né? Que é uma estrutura que protege também a sua cartilagem. Então faz essa transição com bastante cuidado, especialmente se você não tem uma postura muito legal, né? Se sua postura é mais sifótica, toma cuidado com esses exercícios, porque querendo ou não é um movimento que o seu braço vai estar acima da linha da cabeça, e muitas vezes você não pode ter muito controle sobre isso ainda, então não exagera na carga, beleza? A segunda dica é sobre um pouco da logística ao fazer esse exercício, né? Então como eu estava executando antes, eu acabo cruzando as mãos aqui, ao pegar o halter, e aí deito, vou fazer o exercício. Eu particularmente não gosto muito disso, eu sinto que tem um braço fazendo um pouco mais de força do que o outro, já vi alguns alunos reportando isso daí também. Então uma solução que você pode fazer é usar dois halteres, claro que você não vai pegar o dobro, né? Aqui eu vou exemplificar porque dá pra fazer nesse exemplo, mas você pode pegar, você pode dividir o peso, né? Claro. E aí você vai fazer segurando dois halteres aqui. E aí não sei se dá pra ver por aí, mas eu gosto de deixar uma certa angulação aqui entre os halteres, eu sinto um pouco mais de conforto, né? Pra minha articulação do ombro. Uma outra questão que tem, existem algumas pessoas que gostam de fazer uma amplitude muito grande desse exercício, e aí em vez de usar o banco desse jeito tradicional, acaba apoiando a escápula aqui e se inclinando lá pra trás, quer ver? Então aqui algumas pessoas fazem porque parece que consegue atingir uma amplitude um pouco maior, pela ergonomia do banco mesmo, tá? Você toma cuidado pra não exagerar demais, especialmente se você não tem muita mobilidade da articulação do ombro. E aí ao sair, você pode deixar o peso aqui do lado, né? E aí você desce, tá bom? Se não, pode ser meio desconfortável pra coluna também. Antes de falar da terceira dica, se você tá curtindo esse vídeo, você lembra de clicar em gostei, porque assim o YouTube entende que esse aqui é um vídeo legal, e ele acaba recomendando pra outras pessoas que também gostam de treinamento. Então você ajuda essas pessoas a terem acesso a esse conteúdo. Vamos lá pra terceira dica então. A terceira dica é sobre a divisão do treino quando você for colocar o pullover em alguma sessão. Então como eu falei lá no começo do vídeo, esse aqui é um exercício que vai trabalhar tanto o peitoral, quanto as costas e o tríceps. Então como que você consegue encaixar isso daí? O que eu recomendo é que você tenha um dia, por exemplo, que você vai treinar membros superiores, tá? Vai ter uma ativação de abdômen, mas não é tão grande assim, não vai gerar tanta interferência se no dia seguinte, por exemplo, você for fazer algo mais específico pro abdômen. Só que pro peitoral e pras costas, pode ser algo que demanda bastante, tá? Então toma bastante cuidado na hora de elaborar o seu treino, pra não colocar, por exemplo, esse aqui como um exercício de peitoral, fazer ele bem pesado, e no dia seguinte ter um exercício de costas bem pesado também. Pode ser que você não tenha se recuperado e a sua performance vai acabar caindo ao longo do tempo, tá bom? Bom, então esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você curtiu, comenta aqui embaixo se você já fez esse exercício e o que você acha sobre ele, tá bom? Lá na descrição você vai ver informações bem legais também sobre o meu curso online que eu fiz com extra campeão mundial de fisiculturismo, Norton James Murayama. Eu vou ficando por aqui e valeu! Tchau! 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 Tchau!